Já jogámos futebol, já fizemos atletismo, até já jogámos handball. Temos uma fita e uma estrela e depois temos de juntar a fita e depois a estrela metemos em cima da fita para podermos os garfos e a faca e a colher. Esta atividade, eles estão a fazer uns cortes sem papéis, estão a desenhar o que querem, estão a fazer um molde de Natal, ou seja, um género de pulseira, para poder depois meter uma estrela, um sino, o que quiserem. Ou seja, deixamos eles terem a criatividade que querem para depois levá-los para casa, como se fosse uma lembrança, entre aspas, daqui, acho que está a correr tudo bem.